Olá a todos e bem-vindos ao canal Dicas do Instalador. Hoje vamos falar todas as conexões e configurações, programações dessa central Garen G3. A gente tem duas versões dessa central, mas as programações não mudam. Eu vou te mostrar um macete fundamental para essas centrais que o manual não conta, que o fabricante também não conta, não vai estar em livro nenhum, em manual nenhum, porque o fabricante não pode falar isso em manuais. A gente vai descobrir por que ele não pode falar isso nos manuais. Então a gente vai mostrar todas as configurações e programações. Vamos lá então, vamos conhecer a central G3 aqui. Vamos conhecer ela, eu vou dar, vamos para o óbvio aqui, as conexões aqui de motor e energia, a gente já vê por aqui. A gente vê a conexão aqui de rede, a gente tem a entrada aqui do motor, entrada de capacitor. Lembrando que em todas as centrais Garen aí, o azul aqui, o AZ, é o comum do motor. PT e BR, que seria branco e preto, são respectivos às rotações aí do motor. Para inverter rotação, é só inverter o PT e o BR aí, essas cores aqui, ou esses fios nesses bornes aqui. A gente tem também, como a gente tem uma central aí de trafo, lembrando que, essa é mais uma dica, ó, toda a central que tem transformador, um trafo, vai ter aqui o seu seletor aqui, ó, de voltagem. Eu tenho um seletor lá, manual lá, de voltagem ali, ó, porque a central tem um trafo. A central que não tiver trafo desse jeito aqui vai ser bivolt. Isso aí já é mais uma dica aí para vocês aí que estão acompanhando. O que a gente tem mais nessa central, na G3? A gente tem aqui, ó, o trimpote aqui de embreagem, a gente tem o trimpote de pausa e o trimpote aqui, ó, de rampa. A embreagem é a força aí do motor. Pausa seria o fechamento automático e rampa seria aquela parada suave na abertura e no fechamento aí dessa central aí do motor. Então, a gente tem também entrada aqui, ó, para a botoeira. A gente tem uma entrada aqui para a botoeira. A gente também tem aqui, ó, nesse modelo, nesse modelo aqui, ó, eu vou ter aqui uma entrada para 12 volts. Eu tenho também entrada para o opcional 8F, lembrando também, opcional 8F, eu consigo ligar até três opcionais 8F em cascata. Temos também entrada da fotocélula, que vai estar em borne aqui, ó, positivo, negativo e sinal. Nessa central também, a gente vai... Nessa central também, a gente tem uma coisa aqui, ó, bem interessante. Seria esse circuito integrado aqui, ó, esse circuito aqui, ó. Seria esse circuito que a gente está vendo aqui, ó. O que é esse circuito? Esse circuito é memória de controle. Suponhamos que essa central está em um prédio, em um condomínio, e eu programei 100 controles nessa central. A central estraga. O que eu vou? Vou ter que reprogramar todos os 100 controles. Pensa, eu vou achar todos os moradores, pegar todos aqueles controles para reprogramar tudo, um por vez. É um incômodo muito grande. Eu vou ter que chamar todos os moradores, recolher todos os controles. Então, o que essa central tem aqui de peculiar? Isso. Esse circuito integrado, memória de controle, é destacado. Eu posso tirar de uma central e colocar em outra central aí. Então, mais uma vantagem que a gente tem nessa central G3 aqui, ó. No mais, a gente tem aqui a entrada de fim de curso. Nesse modelo aqui, eu tenho de cinco fios. No outros modelos, vai ter, como eu te falei, vai ter dois modelos. Vai ter indicador de LED, de abertura e fechamento. E vai ter entrada aí para jumpers de fim de curso, de três fios aqui em cima aqui, ó. Nesse caso, nesse modelinho específico, não tem essa entrada. Então, como a gente viu, a gente tem um botão aqui de programação de percurso. A gente tem um botão de programação de controle. As únicas programações aí que a gente vai fazer nessa central, seria o percurso e controle. Só essas programações. No mais, é tudo regulado por trimpote e jumpers aí. A gente tem um jumper aqui, ó. Seria um jumper heavy aqui, ó. Seria um jumper aí de a função de reversão aqui, ó. No caso desse heavy, seria a função reversão. Quando eu estiver apertando, quando o portão estiver fechando, eu apertar o botoeiro ou controle, ele para e volta para abrir tudo de novo. Seria essa função reversão. Em outro modelo aí, que não está aqui nessa central, a gente vai ter um jumper por aqui, assim, ó. Não é no caso dessa central, mas nessa região aqui, assim, ó. Por aqui, a gente vai ter um jumper aí que vai fazer a seleção de modelo basculante e deslizante. Nas centrais da Garen, há uma coisa aí que o manual não fala. Nenhum manual não fala. Por que ele não pode falar? Porque, por norma do Inmetro, ele obrigou as centrais aí de comando a utilizar os sensores fotocélula, por norma do Inmetro. Uma norma um pouco antiga já, mas seria obrigatório, então, as centrais de comando serem utilizadas com fotocélula. O que a Garen fez aqui? A fotocélula dela aqui está normalmente fechada. Eu precisaria jumpar a fotocélula aqui, ó, o sinal com negativo para funcionar, mas eu vou ter esse aqui, ó, o jumper 1. Eu vou identificar o jumper 1 e vou abrir ele, eu vou romper ele, porque eu vou tirar a função aí da fotocélula. Então, se eu cortar esse jumper aqui, ó, se eu cortar esse jumper aqui, ó, o jumper 1, eu vou ter que cortar ele para a central funcionar sem fotocélula. A única diferença, nessa situação, é ocorrido nessa central G3, está na FitRamp, está na ClassicRamp também, a maioria das centrais da Garen, ela fez essa opção aí de cortar o jumper para funcionar a central sem utilizar a fotocélula. Quando eu corto o jumper, a fotocélula está na função normalmente aberta. Se eu manter o jumper, a fotocélula normalmente fechada. Então, se eu deixar o jumper fechado, a central aí não funciona sem fotocélula. É obrigatório a instalação da fotocélula. A única diferença aí que tem nessas centraisinhas aí. Agora, a gente vai passar aqui, ó, a primeira configuração de uma central. Nada mais, nada menos, que é configurar um controle. Nas centrais Garen e vários outros modelos, é aquele mesmo princípio padrão de programação. Eu vou apertar o TX, o LED vai dar uma piscada e vai acender, ficar aceso direto. Eu vou pressionar e soltar o botão do controle, o LED pisca. Enquanto ele piscar, eu vou apertar o TX aí para confirmar a programação. Essa é a forma aí de programação. Eu vou ter que fazer esse procedimento para cada botão, viu? Eu vou identificar o TX, eu aperto, o LED acende. O LED aceso, eu aperto e solto o botão do controle. O LED vai começar a piscar. Enquanto estiver piscando, eu confirmo no TX. Essa é a forma de programar o controle. Eu tenho a outra opção também, ó, para apagar toda a memória. Eu vou pressionar o TX e soltar. Quando o LED ficar aceso, eu vou apertar o TX de novo, ficar segurado nele. Vou ficar segurado até que o LED comece a piscar rapidamente. O LED piscou rapidamente, ele apagou todas as memórias. Ou eu aperto de novo para sair da programação, ou eu aguardo, sai automático. Então, a gente aprendeu a programar e desprogramar controles aí na central Garen G3. Eu também tenho a outra programação, que seria, viu? Que essa central só tem duas programações aí, ó. Percurso e controle. Como seria a programação do percurso? Eu vou, eu vou regular meu portão. Os ímãs já estão posicionados, os sensores, é tudo no local. Se estiver tudo ok, você pode parar o portão e ir no meio do caminho, deixar no meio do caminho, ou totalmente aberto. Eu prefiro que você deixe aí totalmente aberto lá no sensor, ou parado no meio do caminho. O que eu vou fazer, ó? Eu vou apertar o botão curso, o LED vai ficar aceso. Assim que o LED ficar aceso, eu vou pegar um controle programado e vou apertar o TX uma vez. Ele vai abrir o portão ou fechar por total. Eu vou pressionar o TX de novo para fechar o portão, viu? Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o portão, eu vou apertar o curso, o LED fica aceso. Eu aperto o meu controle, abro o portão tudo, aperto o controle, fecho o portão tudo. E vou continuar abrindo e fechando até o LED piscar três vezes. Quando o LED piscar três vezes, você já viu que foi completado aí a nossa programação de percurso. Eu acho que ele está falando só para me descobrir o sentido aí de rotação do motor. Se ele está na rotação correta, eu vou ter que colocar uma fotocélula lá ou programar um percurso, um fechamento automático, para me ver se o portão está fechando realmente ou se está abrindo. Quando você estiver abrindo sozinho, você vai ter que inverter as rotações aí. É aconselhável, sim, fazer inversões de rotações aí desse motor, dessa central, para o motor, para a central trabalhar com as rotações corretas aí. Caso aconteça alguma coisa, algum pico de energia, essa central não abre o seu portão sozinho, evita esse tipo de conflito aí. Então, no mais, o que a gente viu foi isso. Tudo que essa central tem de programação, essas duas, controle e percurso. O resto tudo aqui nas regulagens aqui, nos jumpers e regulagens. Então, fica aí a dica para vocês. Mais uma central. A gente falou hoje da central GAR em G3. Então, um obrigado a todos. Valeu. Até o próximo. Tchau.